Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim Eu não sabia que o amor mudava tanto, hein? Eu não pensava que eu seria o sonho de alguém Agora em meu coração falta o teu amor Falta essa paixão O mundo caiu no instante em que eu me vi Sem você eu não me toquei Só acreditei que o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade Sinto falta de você dizendo que eu te fiz feliz Eu tô colhendo a tempestade que eu mesma fiz Será que um dia desses vou te encontrar Só pra te dizer que foi com você que aprendi a amar O mundo caiu no instante em que eu me vi Sem você eu não me toquei Só acreditei que o amor fosse fácil de se esquecer Eu errei Eu tenho tanta saudade 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 Obrigado.